O cheiro do seu perfume Acho que não adianta Desse amor, desse amor, desse amor Seja o peixe de vista Não achei vasco nem vista Só neste tempo irá encontrar Acho que não adianta Correr atrás Desse amor, desse amor, desse amor Quem dera eu estivesse Perto desse teu olhar Meu sonhar, meu viver Palma da mão, palma da mão O cheiro do seu perfume O que você sabe é de novo Impossível O que eu estivesse Meu amor O que eu estivesse De outra pessoa O que eu pensamento em você Impossível Impossível Eu não te esquecer Mas o cheiro O cheiro do seu perfume Acho de uma Tua vontade Tô com a vontade de te ver Mas não vou te procurar Acho que não adianta Correr atrás Correr atrás Desse amor, desse amor Desse amor, desse amor Seja o peixe de vista Não achei vasco nem vista Só neste tempo irá encontrar Desse amor, desse amor Acho que não adianta Correr atrás Desse amor, desse amor, desse amor Quem dera eu estivesse Perto Desse teu Olhar Meu sonhar Meu viver Cadê a mão voada? Quero ver! Meu cheiro em outra pessoa E o meu pensamento em você Impossível Te esquecer Meu amor Meu cheiro em outra pessoa E o meu pensamento em você Impossível Te esquecer Impossível Te esquecer Meu amor Muito obrigado